Olá, meninada! Como vão vocês? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. O que será que temos para hoje? Ah, o nosso encontro hoje, ele tem música. Uhum, isso mesmo. E tem também história. Glória! E vamos aprender a fazer um instrumento musical. Vamos ter oficina de música. Quem aí está preparado? Eu já separei tudinho. Agora, quem vai dizer para a gente o que precisa para a nossa aula é a Proximeia. Mas antes de convidar a Proximeia, sabe o que eu quero contar para vocês? Ah, é um segredo. Eu vou adiantar o que a Proximeia vai fazer. A Proximeia preparou hoje uma música e uma história. Isso! Uma história sonora. É! Sabe o que significa uma história sonora? Hum, não? Pode deixar que eu conto para vocês. Preparados? É uma história em que a gente precisa explorar os sons dos objetos. Vários objetos. Não precisa ser apenas um. Tem vários objetos que produzem sons de acordo com o que a gente precisa. Um som de chuva, aquele barulhinho da água caindo na terra. Um som de toque, 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 de alguém batendo na porta. O som de um trovão, de um relâmpago. Um som de... O que mais? Me ajudem aí a pensar no som. Será que a Proximeia preparou para a gente hoje? Vamos lá convidar a Proximeia. Lembram como foi que eu ensinei para vocês na aula passada? Então vamos lá. A Proelisa ensinou a contar até cinco. Isso mesmo! E no... Quando chegar, no cinco, a gente chama a Proximeia bem forte. Enche o pulmão de ar e prepara para gritar! Vamos lá, meninada! Um, dois, três, quatro, cinco! Proximeia! Estamos aqui! Olá! Já vou começar cantando. Vamos lá! Era uma vez, assim vai começar A linda historinha que a Tó vai contar Era uma vez, assim vai começar A linda historinha que a Tó vai contar Era uma vez, uma cidade tão linda Chamada Feira de Santana Uma cidade grande, cheia de pessoas alegres, trabalhadoras Com lugares encantadores Nessa cidade, vivia uma família Essa família tinha dois filhos E eles eram pequenos E estudavam A mamãe A mamãe chegou Encontrou o papai E aí falou Os meninos não acordaram ainda? Não, não acordaram ainda Estão dormindo Não acredito! Hoje é dia de aula E eles estão dormindo ainda? Vamos lá acordar eles Precisam ir para a escola Vão perder o transporte Olha, estão dormindo ainda? Olha, estão dormindo ainda Bom dia, crianças Dormindo ainda Vamos cantar para eles acordarem O galo já cantou O sol já levantou Bom dia Bom dia Bom dia A mamãe Precisam levantar E se arrumar Bom dia Bom dia E os meninos continuavam dormindo O que está acontecendo, mamãe? Esses meninos dormiram tarde, foi? Dormiram tarde Final de semana, você já sabe Vamos cantar novamente Lá vai o papai O galo já cantou O sol já levantou Bom dia Bom dia Precisam levantar E se arrumar Bom dia Bom dia Bom dia, meninos Bom dia, mamãe Essas são horas de acordar Quase perderam o horário Ah, mamãe, estávamos cansados Deixa a gente ficar só um pouquinho aqui Não, não Hoje tem aulinha Vocês precisam acordar Para poder ir para a escola Ah, mamãe Só mais um pouquinho Não, filhinhos Vocês precisam se arrumar E adiantar Vocês esqueceram que hoje tem aula de musicalização? Vamos lá É mesmo Hoje tem aula Vamos, irmão Vamos nos arrumar Para podermos ir Para a escola Hoje tem aula de música É Foram, foram, foram Se arrumaram Tomaram café Foram para a escola Vamos lá Entrou no ônibus Vamos lá Bom dia Bom dia Vamos para a escola Hoje é dia de alegria. Foram para a escola. Chegando lá, era um dia muito legal. Vendo os colegas, com atividades que gostavam de fazer, que geralmente eles faziam. A brozinha chegou, mas de repente olharam para a janela e viram um sonzinho estranho. Ventos! Você está ouvindo pela janela? Ventos! Nossa! Alguma coisa estranha está acontecendo. Mais uma vez, ouviram outro som. Você está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Esse som está estranho. Parece que vai chover. Meu Deus! Estou ouvindo um somzinho. Parece-me ser gotas. É mesmo, irmão. Parece ser gotas. Parece que a chuva vai ser fraquinha. Será? A chuva está ficando mais forte. E agora como nós vamos voltar para casa? Uma chuva muito forte. Relâmpagos! Eu estou com medo. Ventos! Muitos ventos! Muitos ventos! Está começando a chover. Silêncio! Parece que tudo se acalmou. Passou o vento. Passou o trovão. Agora nós podemos voltar. Ai, que bom! Bate aqui! Muito legal! Para falar a verdade, eu estava com vontade de voltar para casa. Para perto da mamãe e do papai. É verdade. Seria uma chuva terrível. Mas foi bem passageiro. Parece que parou. A aulinha já terminou. E olha os bons ventos! O sol já raiou novamente! E aí, criançada! Vocês curtiram essa história? Olha, vocês viram que eu explorei vários objetos aqui hoje? A mamãe e o papai foram as garrafinhas. Os filhinhos, garrafinhas menores. Som do vento. Uma vasilha comprida. Utilizei também... Saquinho. Para fazer um som suave, de chuva. Uma mangueira. Produz som quando nós... Olha! É bem suave. Também... Essas folhas de raiz X... Fazem uns sonzinhos bem fortes. Parecendo um relâmpago. Então, utilizamos estes objetos para contar a nossa história. E para falar também da importância... De podermos reutilizar, reaproveitar. É muito interessante isso. Utilizarmos objetos, Coisas que nós temos em casa... Para nós podermos brincar. Você quer brincar com a próxima? Eu vou te ajudar hoje a construir um instrumento. Sabe que instrumento nós vamos construir? Um chocalho! É bem fácil. Você vai precisar de... Uma garrafinha. Pode ser uma garrafinha de água. Alguma garrafinha que você tiver em casa. Que tenha tampa, tá? Você vai precisar de grãos. Pode ser milho. Feijão. Arroz. Um punhado pequeno. Uma quantidade pequena. E também você vai precisar de um rolinho qualquer assim. Para a gente apoiar o outro objeto. Também dureiro. Tá certo? Se você não conseguir agora, depois você produz. Tira uma foto e manda para a gente ver a sua tarefinha. Tá certo? Então, primeiramente, você vai pegar a garrafinha. Colocar os grãos dentro da garrafinha. Fecha. Bem fechadinho. Pega o rolinho que você tiver em casa. E acopla assim, olha. Para nós podermos... Colocar o durex. E ele ficar bem preso. Para quando nós formos tocar, ele não cair. Prontinho. Olha como foi bem fácil e bem rápido construir o nosso instrumento musical. Um chocalho. Instrumento a mãos. Nós vamos cantar uma música com esse instrumento. A música que nós vamos cantar fala sobre um peixinho. Um peixinho que estava dentro do mar. Nós podemos utilizar instrumentos como esses ou uma caixa para poder acompanhar o ritmo. O ritmo é quando podemos acompanhar uma canção com algum objeto, com algum instrumento rítmico. E eu te convido agora para procurar aí na sua casa. Uma caixa. Colheres também serve. O próprio chocalho, se você já estiver construído. Vamos cantar com a pró? Vamos lá? Eu vou utilizar primeiramente o chocalho, tá bom? E depois eu vou utilizar a caixa. Para você ver eu tocando com a caixa. Vamos lá? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, foi, marinheiro, foram os peixinhos do mar. Foi, foi, marinheiro, foram os peixinhos do mar. Vamos lá? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, foi, marinheiro, foram os peixinhos do mar. Foi, foi, marinheiro, foram os peixinhos do mar. Mais uma vez, olha lá! Ô, Próci! Próci! Para tudo, Próci! Eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo. Me ajuda! Vamos lá! Se eu estiver usando colheres, o chocalho, a caixa, como que a gente faz para acompanhar o ritmo da música? Vamos atuar! É tão difícil, mas com prática consegue! Vamos lá! Nós vamos contar dois tempinhos assim, ó! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! É isso? Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Vamos lá? Estou indo bem? Vamos lá! Tá, tá! Tá, tá! Tá, tá! Tá, tá! Isso! Quem te ensinou a nadar, vai! Vai! Quem te ensinou a nadar, foi, foi, marieiro, foram os peixinhos do mar, foi, foi, marieiro, foram os peixinhos do mar, foi, foi, marieiro. Foram os peixinhos do mar, foi, 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 marieiro, foram os peixinhos do mar. E aí, criançada, você gostou da nossa história sonora, gostou da nossa oficina, gostou de cantar, produzir e tocar com a proxia, pra Elisa? Diz aí! Diz aí, o que é que nós vamos fazer agora, pra Elisa? Ah, meninada, vamos nos preparar agora para a próxima aula. Combinado? Ok! Então, até lá! Tchau!